O corte de cabelo humano possui uma complexa estrutura. Analisando através de microscópio, podemos observar que ao fazermos um corte simplificado do fio, encontraremos o córtex, a medula e a cutícula capilar. Esta estrutura é irrigada pelo sangue. Em função do consumo de substâncias psicoativas, o sangue do usuário acaba impregnando a estrutura do fio do cabelo. Ao longo do tempo, e de acordo com a frequência com a qual ocorreu o consumo da droga, haverá maior ou menor concentração desta substância nos fios de cabelo. Para atender a legislação em vigor, é necessário considerar a taxa de crescimento de cabelos e pelos de forma que a amostra a ser testada possa ter uma visão retroativa mínima de 90 dias. Esta etapa é composta por duas fases. A primeira é a lavagem da amostra para a retirada de possíveis contaminações externas. Já a segunda fase utiliza o método denominado ELISA, que tem como objetivo verificar a presença das substâncias psicoativas ou seus metabólitos relacionados às drogas que estão sendo identificadas. Através da utilização de reagentes específicos, quando houver impregnação das drogas no cabelo, o antígeno contido no imuno-ensaio irá acusar a presença de cada uma das substâncias psicoativas contidas na amostra coletada para teste. O objetivo deste primeiro procedimento é identificar a presença de diferentes tipos de drogas na amostra do cabelo. Quando houver a presença de pelo menos uma das drogas testadas, o resultado do teste será positivo. Caso contrário, o exame se encerrará na fase de triagem no máximo em 24 horas e um laudo com o resultado negativo será emitido. Nesta fase, ocorre a identificação da concentração da droga encontrada na etapa anterior. Para isso, é utilizado um espectrômetro, equipamento que tem a capacidade de confirmar a positividade. Na sequência, será emitido um laudo com o resultado da análise que será enviado para o cliente.